Eu fui no mato caçar, pra quem matou gavião Pra quem matou gavião Pra quem matou gavião Pra quem matou gavião Pra quem matou, 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 pra quem matou gavião Eu fui no mato caçar, pra quem matou gavião Pra quem matou, pra quem matou, pra quem matou gavião Eu fui no mato caçar, pra quem matou gavião Eu fui no mato caçar, pra quem matou gavião Pra quem matou, pra quem matou, pra quem matou gavião Pra quem matou, pra quem matou Viva Santa Maria Viva Santa Maria Viva Santa Maria Pra quem matou gavião Pra quem matou, pra quem matou gavião Pra quem matou gavião Pra quem matou gavião